Música Starbreaker irmão, errei tudo, uau! Música Começando mais um por dentro do festival Com uma galerinha que é bem legal Na cultura hip hop vem sua motivação Starbreaker ouro preto, é nóis irmão Música Por dentro do festival Com a galera do Starbreak E agora a gente vai ficar por dentro do break também E aí galera Cadê o menino? Eu David Tudo bem? Tudo bem cara? Toca aí É nóis Diretor aqui do grupo Como é que funciona essa coisa do break, do hip hop Explica pra gente, essa galera jovem Quantos anos vocês estão na estrada aí batalhando? Bom, a companhia Starbreak está desde 2005 Ficou um projeto no bairro Piedade, que é um bairro aqui de ouro preto Começou com quatro integrantes, hoje tem mais de 30 A gente dá uma aula para os meninos Quinta e sábado Fazemos apresentações em ouro preto Competições fora daqui também Já tivemos algumas premiações E festivais competitivos Legal demais, agora Como faz parte do quadro Eu quero que você me ensine um passo Pedir para o coleógrafo do grupo Que é o Jevinho Oh, chega aí Jefferson Ele vai ensinar um passo E você vai sair daqui dançando Como é que é o negócio aí? Vamos lá Devagar, hein Devagar, porque Vamos todo mundo para ajudar aí Aí lascou, né? Vamos lá Para cá, pô Desisto Desisto completamente desse negócio Bom, quero agradecer aqui a galera do Star Break Que deu uma palhinha do trabalho deles Trabalho bem legal para a TV O FOP Vocês estão de parabéns Se Star Break Encerrando mais um programa Por dentro do festival Valeu galera, até o próximo